As vezes as coisas tomam um rumo que ninguém esperava, informações erradas que a gente pensa que uma hora vão parar, e tão erradas que são, não param. A conversa errada de que o nazismo é de esquerda se propagou. E aí, para que as informações voltem a circular corretamente, a própria Alemanha fez um vídeo para soltar para o mundo inteiro, mas especialmente para a Embaixada do Brasil, em português, mostrando como o nazismo é tratado na Alemanha. Primeiro, o vídeo insiste num ponto básico. Protestos contra o nazismo não são de esquerda, são de pessoas comuns. O nazismo foi um regime de extrema direita. Por quê? Ele não tem objetivo nenhum de socializar os meios de produção, as fábricas, nenhum objetivo nesse sentido. Ele teve o sentido de expropriar algumas fábricas, alguns meios de produção, tirando da mão de algumas pessoas para passar para outros capitalistas ou para o Estado. Isso não tem nada a ver com a democratização dos meios de produção ou da socialização dos meios de produção. Isso tem a ver com roubo. Uma boa parte dos meios de produção estavam na mão dos ricos. Uma boa parte dos ricos eram judeus. A expropriação dos judeus e de outras minorias ou de estrangeiros para que as fábricas ficassem na mão da Alemanha. Que Alemanha? Alguns outros ricos alemães que apoiavam Hitler, o Estado nazista. Nacionalsocialismo, ou seja, nazismo, tem o nome de socialismo como um engodo que se deixa desmentir pelo nacional. Até porque não teve nenhum socialismo nacional. Todo socialismo, socialismo mesmo, se propagou, se perpetuou, se propagandeou como universal, como uma doutrina da humanidade, não de um só país. Mas, mais do que isso, o vídeo lembra a história da Alemanha. Como o Hitler tomou o poder, como a direita tomou o poder e como agora é tratada essas questões. Ensinando essas questões na escola a partir dos 13 anos, o que foi o nazismo, regime de extrema direita. E, na Alemanha, é crime, é crime negar que houve o holocausto. Para acabar de vez com falsos historiadores que fazem falsas pesquisas e falsas afirmações para alimentar o ressurgimento do ódio racial, da xenofobia, do ódio contra mulheres e gays e negros, que vai se agrupando na extrema direita alemã, que tem medo de se dizer fascista, então se diz conservadora ou ultraconservadora, mas que é exatamente a extrema direita e que é, sim, o neonazismo, o neofascismo. O vídeo vai passar, o mundo todo está passando, o mundo todo, sobre como a Alemanha trata as coisas hoje. E, tem um recado para o Brasil, porque no Brasil, a falta de escolaridade, a falta de ensino, a situação nossa degradante do nosso ensino, leva muitos jovens a procurar informação na internet e cai na mão de gente que não passou pela escola, que é autodidata, e que dentro desse autodidatismo tem um pouco de debilidade mental, que é o caso do senhor Olavo de Carvalho. Ele não conseguiu passar o terceiro ano escolar, não conseguiu, por incapacidade mesmo, por ser uma pessoa limítrofe. E aí começou a ler coisas que não entendeu. E de astrólogo se diz filósofo, sem formação nenhuma, e vai propagando essas mentiras. Ele é tão maluco, que ele acha que está tendo comunismo em todo lugar, não existe mais nenhum país comunista do mundo, e ele ainda acha que há comunismo em todo lugar. Países que se parecem com o socialismo, por exemplo, Venezuela, não expropriou os meios de produção para socializar, então não tem socialismo. Cuba expropriou, mas Cuba fracassou economicamente e retrocedeu no socialismo. Existe um partido comunista na China, mas a China é capitalista. O partido comunista ficou só com o nome. Então, não há mais nenhum comunismo. Mas o cara alimenta, alimenta esse fantasma. Por quê? Porque ele não tem escolaridade, então ele lê uma coisa e ele fica naquilo. Ele não tem formação para poder adquirir informação. E assim ele vai passando por uma retórica maluca, para outros desescolarizados ou para gente louca como ele. E maluco não falta. E o autodidata, normalmente, por não ter socialização, por não conversar, por não se corrigir com o professor, por não se ambientar na escola, vai ficando maluco. Você sabe que o isolamento deixa as pessoas loucas. Olavo de Carvalho e Osolavete são exatamente isso. São pessoas completamente malucas. E o volume disso chegou ao ponto da própria embaixada alemã começar a se preocupar com o Brasil. Olha só a que ponto chegamos. E fazer esse vídeo. A função dos intelectuais, dos professores, é ensinar isso, repassar isso. E não dá de barato, não. Falar, ah, Olavo de Carvalho é um maluco. É um maluco, é um tonto, é um descolarizado. Chega a ser analfabeto em algumas situações. Mas tem que combater. Tem que avisar. Tem que falar. Porque as pessoas não sabem de onde veio essa coisa. E de repente está aí. Do jeito que ficava olhando os astros para adivinhar o futuro. E de repente começou a se dizer filósofo. Aí um cara publica um artiguinho dele ali, publica outra coisa. E de repente os caras vão achando que é alguém que sabe alguma coisa. Absolutamente não sabe nada. Não pode voltar ao Brasil. De tanto processo que tem aqui. E não conseguiu sequer aprender o inglês suficiente para arranjar um emprego nos Estados Unidos. Fica lá mandando vídeos para cá. Sem contar a mágoa. É um extremamente magoado consigo mesmo por não conseguir ter feito escola. E é exatamente esse tipo de gente magoada que o nazismo arrebanhava para os seus quadros. Para a extrema direita. O Hitler era apto em pegar gente frustrada para os seus quadros. E a pessoa se sentia muito importante por ter sido requisitado para os quadros da SS. E incutia neles o ódio contra todos aqueles que possuíam ou capital cultural ou capital em dinheiro. E foi assim que praguejou o ódio contra os intelectuais. Contra os judeus. E também contra os sindicatos operários. No sentido de dizer que os sindicatos não eram sindicatos de pobres. Eram oligarquias sindicais. Essa própria personalidade do Olavo e dos Olavetes é a personalidade com que Hitler arrebanhou e montou o partido. E nós não precisamos mais ter medo dessa gente e denunciar e falar. Não é porque eles têm um candidato que está bem nas pesquisas do Bolsonaro que a gente vai se intimidar com esse pessoal. Não é por conta do PT ter deixado o Brasil na mão da corrupção que agora os democratas e a esquerda vai se intimidar diante do neofascismo dessa gente. Não. Não. Não mesmo. E as mulheres estão dando a resposta. Ele não. Nada de Olavo. Nada de Bolsonaro. Nada dessa gente que quer ressuscitar a política do ódio. A política da perversão. A política que levou a Alemanha ao nazismo. Não. Não vão vencer. Não vão passar. De jeito nenhum. 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 Obrigado.